Eu vim para este mundo, é planta, planta, flor Com amor no coração, com amor no coração Eu vim para este mundo, é planta, planta, flor Com amor no coração, com amor no Cristo, é de dor Eu vim para este mundo, é planta, flor Com amor no coração, com amor no coração Eu vim para este mundo, é planta, flor Eu vim para este mundo, é planta, flor Eu sou minha direção, sofrerá o meu irmão. Eu sou minha direção, sofrerá o meu irmão. Minha mãe disse para mim, eu sei que ele disse assim. Como mestre ensinador, dominar o meu irmão. Eu disse para mim, eu sei que ele disse assim. Ele disse assim, como mestre ensinador, dominar o meu irmão. A força está comigo e a doutrina está a honrar. Quem quiser correr que sou, é quem quiser pular quebrar. A força está comigo e a doutrina está a honrar. Quem quiser correr que sou, é quem quiser pular quebrar. A força está comigo e a doutrina está a honrar. A força está comigo e a doutrina está a honrar. Quem quiser correr quebrar. A força está a honrar. Obrigado.